Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos é hoje é hoje o dia até que não foi assim tão ruim né teve bastante gente aí ganhando hoje e uma dominância total hoje do número 97 inclusive essa centena que deu aí na cabeça a 497 foi uma centena que deu esses dias aí atrás aí é engraçado no jogo de bicho né esse ano tá vindo muito com 497 então os dois três anos atrás aí só vinha 947 um ano inteiro tá igual a 917 e agora tá danadinha para vir na 497 na 479 tem que ficar ligado nela então muita dominância hoje de 97 sendo que hoje é dia do peru o certo seria 79 né mas tá bom e deu aí a vaca dos nossos palpites aí né deu a águia aí na cabeça inclusive o vídeo que nós fizemos de tarde teve gente ligado aí no vídeo que ganheu tala e justamente por causa do tempo do vídeo que foi três minutos e seis que eu vi lá nos comentários tá bom então de tudo não foi assim tão ruim é isso então antes de começar a dar os palpites aí ó é um forte abraço é todos os parceiros e parceiros dos outros canais estão sempre dando palpite pra galera um abraço aí pra sueli pra dela pra vane baía pra vane baía meu grande amigo tim paiva a suzete e o everard lá de araraquara a guarete oliveira lá de belém o edmilson lá do ceará mirim a daiane lá de floripa canal voz e violão lá de guatu o dólar e o douga forte abraço abraço pra célia regina o brig joy o joão benedito a sueli santos o gilmar santiago lá na cidade do pantanal e lá é terra do bicho né muito bom mônica silva falou e disse aí falou que é da águia e ó talo na águia o moisés santos talo na 0297 muito bom o adelmo talo no duque e tá muito bom abraço por rubens soares e josé nascimento também talo na águia ele é um tava falando cedo que tava de olho na água só isso aí tem dia que dá tem dignidade não dá pra gente mas dá pra outros vídeos bom bom é assim mesmo amanhã dia 21 de julho 2017 nariz um pouco entupido aí na manhã da touro elefante e a cabra é isso aqui na loteria local nossa aqui ó deu 0239 deixa eu mudar aqui colocando a música a culpa da filó né então a é no primeiro primeiro deu a 239 então a 239 como amanhã dia da cabra dia do touro também o dia do elefante a 923 da cabra no segundo prêmio 213 que dá 223 da cabra no terceiro prêmio 064 que dá 046 do elefante na matinee do rio destaca aí na 368 no sexto prêmio a 368 da 683 do touro não é isso no terceiro prêmio aí das 14 horas deu 948 que dá a 984 do touro e a 132 lá embaixo que a virada da 213 que dá 123 que dá 123 da cabra nas 18 horas destaca no terceiro prêmio aí na 224 que dá a 424 da cabra não é isso da 422 da cabra no sexto prêmio a 649 que dá 946 do elefante e no sétimo prêmio a 664 que dá 4 6 na 646 do elefante é isso da coruja o destaca no terceiro prêmio na 288 que dá a 882 do touro então a 282 do touro ou então a 822 da cabra bom e lá no último prêmio a 474 que dá a 747 do elefante isso aí são análises dos jogos de hoje é isso então amanhã nas 10 horas dominante é o 21 o 22 o 12 e o 11 os bichos do dia touro tigre elefante cabra cavalo e burro a dupla do dia touro elefante e o terno touro elefante e a cabra tá aí algumas mulher boa pra jogar invertido amanhã tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã alguns ternos de grupo bons aí pra amanhã duque de dezena terno de dezena hoje aquele terno de dezena que a gente passou não deu nada mas o jogo é assim mesmo aí alguns duplas boas aí pra amanhã nós não ganhamos né mas parabéns aos ganhadores sempre tem ganhador é isso que bom tá aí alguns ternos de grupo bons aí ó e alguns ternos de alguns ternos de o dia 21 de julho de 2017 é o dia do touro o dia da cabra e também o dia do elefante é isso tomara que amanhã seja melhor é isso fortíssimo abraço aí a todos muito obrigado aí pela parceria de todos aí ó boa sorte e aí